Um relatório feito pela Organização de Comida e Agricultura da ONU constatou que Belo Horizonte conta com mais de um milhão de reais por ano em investimentos governamentais focados na agricultura urbana. Com as mãos na terra, Dionísio garante o próprio sustento nesta horta comunitária na Vila Pinho, em Belo Horizonte. Desde 2009, ele se uniu a outros 14 agricultores para gerar renda e produzir alimentos livres de agrotóxicos. E a satisfação por tudo isso é enorme. A situação de independência é muito grande, muito bom. Eu me sinto realizado trabalhando aqui com a terra, com as plantas. Dionísio agora tem mais um motivo para ficar cheio de orgulho. Ele se tornou o primeiro agricultor urbano na cidade a receber uma DAP. Essa sigla se refere a uma declaração emitida pela Emater que abre possibilidades de acessar políticas públicas para melhorar a produção e gerar renda. A DAP é como se fosse a identidade do agricultor familiar, do produtor, desse agricultor familiar, porque ela diferencia os padrões do agricultor familiar para os demais agricultores, para o grande, o médio. E esse agricultor familiar que é o responsável para colocar na mesa de nós todos os consumidores mais de 70% do que nós consumimos. Por isso nós incentivamos e trabalhamos isso no dia a dia no estado de Minas Gerais. E aí vem os benefícios, desde o financiamento, desde a aquisição de um veículo que tem condição para comercializar a sua produção, a participação em feiras, em eventos, em encontros. Então, a própria qualificação profissional do dia a dia. Então, tem esses benefícios para a sua família como um todo. Belo Horizonte possui mais de 40 hortas comunitárias que geram emprego para cerca de 300 agricultores. Graças a essas pessoas, a capital mineira se destaca na América Latina quando o assunto é agricultura urbana. Por ano, a cidade recebe mais de um milhão de reais em investimento público direcionado para o setor. Desde 2003, Eleni se orienta os agricultores do projeto. São aproximadamente 10 mil metros quadrados onde são incentivadas práticas de agricultura mais sustentáveis. A água usada na irrigação, por exemplo, é retirada de poços artesianos. A gente faz um acompanhamento, não é diário, todo dia, mas sempre a gente está aqui acompanhando naquilo que eles precisam mais. Na produção de muda, no plantio, na melhor variedade, na época certa de plantar, no escalonamento da produção para que eles possam ter a produção para vender sempre. As melhorias no cultivo das mudas, no cuidado durante a colheita e na preparação para a venda dos produtos são percebidas por quem acompanha de perto. E com a evolução nos últimos anos, o cenário é de crescimento. No começo, era mais para a subsistência, para a segurança alimentar. Isso foi muito bom porque eles começaram a se alimentar de produtos que eles não faziam nem ideia que poderiam utilizar. Melhorou a qualidade de vida deles. E agora, com a comercialização, eles têm desenvolvido mais. Tem uma geração de renda, eles utilizam o espaço melhor, eles participam de feira, eles já estão visualizando lá na frente. Então, vamos lá.